Ó, e essa garrafa, ela é assim, vou mostrar aqui pra vocês, a garrafa, não reparei nas minhas unhas, eu vou fazer ainda, não fiz, eu mesma faço, ó, a minha garrafa, todas as tapões, né? Ó, ela tem um cadeado aqui, eu acho que não vai dar pra ver no vídeo, ela tem um cadeado aqui, que é pra fechar, aí tem o modo de servir, e aqui, no cantinho de cá, você vira ela pra poder tirar a tampa, pra mostrar, pra pôr o seu café, sabe? E a bicha é, tá de parabéns a tapoera pelas garrafas, ó, ela tem esse negócio aqui, eu ainda não, como chegou hoje, ainda não deu tempo de eu olhar nada, aí, ó, ela é enorme mesmo, enorme, ó, linda, né? É, meu sonho da tapoera ter essa, agora eu já tenho ela, agora eu tenho que querer outras coisas que eu ainda não tenho também, aí tenho essa, tá pra chegar também que eu, é, eu participei de um estoura balão, uma caixinha premiada da Alana Barreto, sou consultora e participei pra ganhar mais tapoera da mão dela, é, ela é uma fofa, bem carinhosa, bem atenciosa com a gente, e eu participei do estoura, do caixinha premiada, fala estoura balão toda hora, porque é o que eu faço, estoura balão, caixinha premiada eu nunca fiz, mas é a mesma coisa, e dela eu ganhei quatro xícaras lilás com pires preto, ou seja, vai combinar com o quê? Ó, vai combinar com ela, parece que é combinado, acho que foi Deus, né, que falou assim, não, o seu prêmio vai ser as xícaras pra combinar com a sua garrafa, parece que foi uma coisa assim, sabe? Porque eu não, não, eu queria muito as xícaras, mas aí eu não pensava que eu ia ganhar, e hoje ela me mandou a foto da, já tá tudo embaladinho, dia de correio dela é no sábado, ela vai me enviar no sábado, acho que semana que vem chega, e aí eu volto aqui de novo e mostro a garrafa com as xícaras, né, eu acho que vai combinar, não sei, porque ainda não sei, eu não vi pessoalmente o tom dela, pode ser que seja um pouquinho mais escura o... as xícaras, mas mesmo assim, tá ótimo, lindos.